E aí Guilherme Duarte? Me derrubaram aqui! É o Guilherme Duarte, caralho, só soltando tombosada brava pra esputa! Aqui na viraíro ela tá demais, aqui nas casinhas ela tá demais É bola gostezinha, o som do Guilherme Duarte nas casinhas e na viraíro É só putarinha Eu falei pra ela Vem devagarinho com a xeca 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 Mas aqui na viradinho ela tá demais Mas aqui na viradinho ela tá demais E aí Guilherme Duarte Me derrubaram aqui É o Guilherme Duarte, cara Só soltando cambozada brava Com as putas Aqui na viradinho ela tá demais Aqui nas casinhas ela tá demais É bola gostosinha O som do Guilherme Duarte Nas casinhas e na viradinho É só putarinho Eu falei pra ela Vem devagarinho Duco a xeca Vem devagarinho Duco a xeca Vem devagarinho Duco a xeca 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 Aqui na peraíu ela tá demais, aqui na casinha ela tá demais Aqui na peraíu ela tá demais, aqui na peraíu ela tá demais